E se nasce o dia, destino o seu destino, esta é a matrícula do seu destino, esta é a matrícula do seu destino. Hoje, no trono, destino, na brilhante, ou na rocha. Hoje, no trono, destino, na brilhante, ou na rocha. Aqui, no trono, destino, esta é a matrícula do seu destino, esta é a matrícula do seu destino, a matrícula do seu destino, esta é a matrícula do seu destino. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL